Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com o prefeito de Horizonte, Francisco César de Souza, onde que na verdade é ao lado aqui do secretário Averardo Cavalcante, relata pra gente esse momento, Chico, acho que é um momento delicado, mas é um momento daquela sensação de um dever cumprido que está fazendo o que pode para amenizar o sofrimento do povo horizontino nesse momento de pandemia. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Com alegria, com satisfação. Eu lhe diria, se fosse em outras condições, em outra situação, nós estaríamos aqui fazendo uma inauguração pomposa, com fogos, com muita alegria. Mas a nossa alegria é diferente porque nós estamos exatamente fazendo isso, daquelas condições que você está falando, da gente fazer o que é possível, que está ao nosso alcance nesse momento. Então, estamos entregando hoje, a partir de hoje, o Hospital de Campanha de Horizonte, feito com recursos próprios, a parte de adaptação, de construção, com recursos do município, mas temos aqui, já contamos com apoio do governo federal, seja com equipamentos, o governo estadual, com equipamentos, com doação de equipamentos, materiais, e esse hospital de campanha vai ficar credenciado na rede SUS e, consequentemente, nós vamos poder receber recursos para a sua manutenção, para a sua, de acordo com a produtividade, nós temos essa parte porque o SUS é nacional, o regime único de saúde. Então, são 18 leitos que nós colocamos à disposição da população. Aqui será uma unidade apenas para receber as pessoas que vão ficar internadas, que elas sejam oriundas da UPA, ou oriundas do hospital, ou até mesmo da central de regulamentação, de regulação de vagas de internamento. Então, nós vamos ter aqui esse hospital de campanha totalmente pronto, a partir de hoje, para receber até 18 pacientes, com toda a equipe, vão ser em torno de 30 profissionais da saúde, desde médico, a portaria, a zeladoria, enfermeiros, técnicos de saúde. Nós vamos ter um contingente de aproximadamente 30 pessoas para fazer o acompanhamento e o tratamento das pessoas vitimadas, das pessoas acometidas do coronavírus. Então, foi aqui a gente tem que agradecer e reconhecer todo o apoio, todo o empenho do secretário de saúde, o Everardo Cavalcante, que não tem medido esforços. Foram 15 dias de obras, de serviço, ele vindo todos os dias aqui, participando diretamente, manhã, tarde, noite, finais de semana, e em 15 dias nós colocamos. Hoje, já com tudo arrumado, com tudo preparado, a partir da parte da tarde, se necessário for, nós já poderemos receber pacientes aqui. Então, os pacientes, originalmente, virão da UPA ou do Hospital Venâncio Raimundo de Souza. Agora, são pessoas que estejam comportando o Covid-19, o coronavírus. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo. Os custos não param por aqui, não são somente custos de construção. Nós vamos ter um custo de manutenção que o secretário de saúde, o Everardo, já estimou em torno de 300 mil reais por mês. E aqui, nós vamos ficar e manter esse hospital até, enquanto for necessário, enquanto necessário for, nós manteremos esse hospital de campanha. Nossos trabalhos, nosso acompanhamento, desde o respeito ao decreto do governo do Estado, o decreto, as condições do governo federal, o Ministério da Saúde, Secretaria de Educação do Estado, de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado, nós estamos cumprindo rigorosamente todas as instruções da saúde nacional e da saúde estadual, juntamente com a saúde municipal. Além desses serviços, nós fizemos uma ampliação também de mais oito leitos na UPA, ou seja, nós acrescentamos aos nossos leitos existentes mais 26 leitos por causa do coronavírus. Outros serviços na UPA, estamos, essa semana, nós devemos implantar também um depósito de O2, de oxigênio, é um depósito que nós vamos ter 36 mil metros cúbicos de gás, para que facilite e agilize o serviço da UPA. Então, na UPA também, nós estamos recebendo, e aqui a gente faz um agradecimento todo especial, às empresas que colaboraram, nós tivemos doações da Clabin, da Santana Texto, da Vuca Brás Azaleia, da Abrilux, Grupo Multiclínico, a Vecta, uma série, a Alfa Prime, de limpeza pública, enfim, nós temos tido também essa colaboração em algumas doações, seja de equipamentos, de materiais, EPIs, máscaras, enfim, Enfim, temos tido a solidariedade e a doação dessas empresas. Portanto, a gente quer garantir a nossa sociedade, a população horizontina, que nós estamos fazendo tudo o que é possível. Inclusive, tivemos, através de lei municipal, onde houve a unanimidade de todos os vereadores que participaram da sessão de urgência, urgentíssima, que nós mandamos para a Câmara de Vereadores, transferimos R$ 3.505.000,00 da educação, do fundo de educação, para o fundo de saúde, exatamente para adquirir equipamentos e as despesas de manutenção aqui desse complexo, desse hospital de campanha. Então, agradecer também ao Poder Legislativo, a todos os vereadores que aprovaram o nosso projeto, e a gente está aqui, sem medir esforços, na tentativa de reduzir o número de vitimados, o número de óbitos no nosso município. Portanto, é um esforço que nós queremos agradecer a todos e dizer e continuar pedindo à população para que façam, tomem os seus cuidados, seja da higienização pessoal, seja do isolamento, o quanto for possível permanecer em casa, o quanto for possível evitar aglomerações, usem as máscaras, façam tudo isso, porque contribui, ajuda nesse combate, nessa guerra contra esse inimigo invisível, que é o Covid-19. As palavras do prefeito Chico César, eu acho que, na verdade, requer muita atenção, muito cuidado mesmo, porque é como bem mencionou, é um inimigo invisível, onde, na verdade, todo esse aparato que vocês observam aqui é voltado exclusivamente para a prevenção e até mesmo, vamos dizer assim, o tratamento do coronavírus, não é Chico? É, exatamente, é esse tratamento, esse objetivo, o secretário Everardo Cavalcante tem aqui também se dirigido, ele está e me confidenciava e dizia que estava com a cabeça revirada de tanta informação, de tantas opiniões, de tantos comentários sobre essa doença, sobre esse vírus, que fica difícil para ele. Uns a favor de determinados medicamentos, outros contrários, outros tipos de alternativa, mas ele, com toda a sua responsabilidade e também com seu senso de conhecimento, ele que é um profissional também da saúde, ele é químico e tem, e ele está, e a gente pede que Deus o ilumine para que ele possa tirar o melhor dessas diversas, dessas infinitas informações que estão nos chegando. E a gente está aqui, eu como engenheiro, estou aqui para dar o suporte, como engenheiro e como prefeito do município, para dar o suporte naquilo que for necessário. Essa semana mesmo a gente discutia com uma médica que ela queria que nós tomássemos as mesmas medidas que outros municípios tomaram. E eu disse que eu não podia entrar nessa seara porque nós tínhamos que respeitar o nosso quadro técnico, o nosso quadro médico, e a gente está aqui para subsidiar, para colocar à disposição dos médicos tudo aquilo que o município pode fazer. Então, nós não entramos na discussão dos medicamentos, quais os bons, quais os que são positivos ou negativos, nós não entramos nessa seara. Deixamos exatamente no respeito ético e muito profissional aos nossos técnicos, aos profissionais de saúde. Então, nós queremos fazer aqui. E o exemplo disso é este hospital de campanha. Se necessário o médico prescrever e disser que tem que internar o paciente, nós estamos com o hospital aqui pronto. Mas nós não vamos entrar nessa definição. quem deverá ser internado ou não e qual medicamento ou não que vai tomar. Isso aí fica exatamente para toda a nossa equipe de saúde. Chico, eu queria te agradecer pela entrevista e parabenizar pela ação, né? Com certeza, eu acho que o povo horizontino, de um modo em geral, agradece. É, e nós estamos aqui exatamente com essa preocupação e tranquilizar a nossa sociedade, o nosso povo horizontino, que esse nosso trabalho é no sentido exatamente que nós temos falado desde o início da nossa administração. Nós temos o propósito e a decisão de cuidar melhor das pessoas de horizonte. Nós queremos, essa é a nossa função, é a nossa missão, é o nosso objetivo nessa administração de cuidar melhor das pessoas. Portanto, a gente está aqui pedindo à população a colaboração para a manutenção, evitar as visitas aqui. A gente tem, e tem um carinho todo especial com essas instalações e com as instalações da UPA, com os nossos serviços, nossos profissionais da saúde, que a gente quer, desde já, parabenizar e agradecer todo o empenho de todos os profissionais que estão, todos os soldados que estão nessa guerra contra o coronavírus aqui no município do Horizonte. A gente já, desde já, agradece e parabeniza aqui o esforço de todos os profissionais, desde os motoristas da ambulância, os zeladores, os técnicos, enfermeiros, médicos, a todos, e seja da Secretaria de Saúde, seja das outras secretarias que diretam ou indiretamente participam desse trabalho. Então, desde já, eu agradeço e peço a colaboração das famílias de Horizonte, das pessoas que zelem pela sua saúde, da sua saúde individual, pessoal e familiar, que fazendo isso, está fazendo, zelando pela saúde coletiva do nosso município.